Bom dia pessoal, mais um vídeo aí no Fabinho da Hornet, vocês não vão acreditar na notícia que eu tenho pra dar pra vocês, cara Tem um Camaro no rolê, malandro, vocês acreditam, velho? Puta, eu tô acreditando nisso, cara Que que será que vai ter hoje, velho? Ah, onde tem rachinha com o Camaro, malandro? Então temos aí, K13 motos e o Camaro, malandro, vocês acreditam que tem um Camaro no rolê, velho? Camaro branco tá com a gente, eu não tô acreditando nisso, velho Camaro no rolê, cara, que da hora, velho E aí o que que acontece? Camaro no rolê? Ah, chega o Camaro Vamos ver se o pessoal já tá acelerando, o Camaro já tá acelerando, velho Nossa, velho, o Camaro tá acelerando Mas que droga de curva, carenada O Camaro, malandro O Camaro tem uma potência lascada, velho Aí o Camaro muito louco, você é louco? Camaro branco Vamos esperar a galera aí passar Ó, o Johnny Temos Triumph 675 Temos RR600 Temos CB1000 Temos o Camaro, caramba Ah, que da hora, cara Temos o Camaro A hora que o doido me liga, fala Ó, a gente tá chegando E hoje tem rachinha com o Camaro Falei, ué, esse cara é doido, né? Como é que ele vai ter um rachinha com o Camaro? O bicho me traz um Camaro, velho Pro rolê O bicho me traz um Camaro pro rolê, mano E é isso aí, rapaziada Vamos ficar aqui pra gente filmar todo mundo? Inclusive o Camaro RR, que muito louco, Camaro Vamos esperar aí toda rapaziada Eu acho que eu vou ter que abastecer essa moto no próximo parado Vamos ter um outro ponto de encontro Mas como vai demorar Então a gente vai filmando todo mundo Ó, o Camaro tá ali, velho Nossa, Camaro branco Só que agora em vez de ser Camaro amarelo É Camaro branco CB1000 Bandida Nossa, o maluco da CB1000 acelera, mano Nossa, R1 R1 de novo E a BMW tá aqui atrás Camaro branco, moleque Rachinha com o Camaro Mas não dá não Agora não dá Tem muito carro Mas vamos tentar pegar O Camaro tá indo pro goçamento, velho Ah, droga De trânsito Carenado Não consigo nem fazer a curva, velho Olha aí, ó Faz a curva O Palio Prensa Vão sair fora do radar, velho BMWs BMW carenada, velho E essa daí é a F800 Vamos pegar a F800 Vamos pegar a F800 Só pra gente começar Começando, mano Aí a F800 A gente já mandou pro buraco Aí chegou o pelotão na frente Ah, que da hora, cara Onde o rolê promete, mano Agora que a gente pegar Uma pista aberta, velho Eu vou atrás do Camaro Eu não quero nem saber Dessas motocas aí hoje, mano Meu negócio é o Camaro Eu vou botar em Parascai com o Camaro, mano Que é o que eu quero saber Malandro, maluco da CB1000 Cê é louco, mano Só de deitar na curva ali A ver o que ele passou, velho O cara é o toque do bagulho Você vê que o cara toca bem Quando o cara faz curva, velho Olha lá, dá um ligo Nossa, o cara veio Desendromando Olha a curva, velho Vamos ver o que a gente faz aí, né, malandro Vamos acompanhar os caras E aqui é a hora, gente, rapaz Aqui não é qualquer coisa, não Vamos lá A gente vai fazer as curvas com os caras É, estamos aí nos desempenhando Relativamente bem Já já eu tenho novidades pra vocês Referente às curvas E é isso aí Vamos que vamos, rapaziada Olha o rolê promete Tô feliz pra caramba O Camaro apareceu, malandro Aqui dá a hora de rolê, cara Temos aí o Cameru no rolê, malandro Camaro branco Depois a gente vai fazer um vídeo Dentro do Camaro branco Se o cara me permitir Johnny, volta aqui, Johnny Ah, o Johnny, sua cara é nada Parou, Johnny É pão na minha sete e cinco, malandro Vixe, a bicha tá vindo Desendromando A bicha tá vindo Mas aqui é a hora de abaste Vamos esperar que a gente combinou o seguinte, rapaziada Como tem o Camaro Como tem o Camaro no rolê Que a gente combinou Vai todo mundo aglomerar no pedágio Fazer aquela mutueira de moto E aí, a gente vai deixar uma brechinha Pro Camaro poder cortar a gente E aí o que acontece Porque se o Camaro esperar todas as motos saírem Pra depois dele sair É complicado Porque ele é o carro, né Então ele vai mais devagar Então o combinado foi esse Todo mundo Segura lá Ele dá o jumps no pedágio Corta todo mundo E aí Depois passam todas as motos Que inclusive A grana do pedágio, malandro Está com o Camaro, rapaziada É, o Camaro tá confirmado até o final do rolê Eu não tô acreditando nisso, velho Eu juro que eu não estou acreditando nisso Que da hora, cara E a CB1000 é muito louca, velho CB1000 é top das paradas de sucesso, mano Cê é louco Será que a gente pega uma CB1000? Não Vamos ficar na Hornet Que eu gosto dessa, cara Então o pessoal tá perguntando Se eu ia vender minha moto Eu não sei quem que falou Que ia vender minha moto Não vou vender minha moto, não Pode ficar tranquilo Que a Hornetona vai ficar comigo Vixe, polícia rodoviária, velho Que droga Estamos sendo alcançados Perseguidos, cara Brincadeira Acho que eles devem estar Eles passam pela direita Não pagam pedágio Segura aí Ah, droga Nós estamos sendo perseguidos Pela polícia, cara Brincadeira Nossa, é comando? Ah, não é Eu sei que era comando Nossa, eu nem vi o Camaro vindo, velho E é isso aí Já tem uma parimotor com a parada ali Ah, a polícia tá cruzando tudo ali Puta Polícia rodoviária mesmo Ixi, a polícia tá parando as motos mesmo Puta Que laspareca Ô, a polícia tá parando as motos lá Polícia tá parando as motos ali Olha lá Ah, Camaro, cara Que da hora Puta, velho Eu não tenho ideia Como eu tô feliz Que esse Camaro veio no rolê, velho Nunca mais duvido de você, hein, Johnny Caramba Falou que o Camaro ia vir E veio mesmo Nossa, olha aquela BMW, velho Nossa, dá um ligo naquela BMW verde musgo O que que ele falou? A polícia vai 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 lascar Ih, a polícia vai lascar Ah, não vai, não Vixe, eu vou passar bolado que eu já vou pra lá Hum, somos nós Tomara que... Ah, desculpa Você vai acompanhando aí o nosso enquadro com a polícia Não, não vai, não vai, não vai Pode desligar? Pode, pode Não, não vai, 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 Os caras foram embora? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.